Música E ao passar pela sombra, teu amor lhe ouvir Eu estou seguro, não há o que entender Sem dizer o que eu vou voltar Com as mãos levantar meus olhos A minha pertença a ti Sim, os meus Deus Vou te entregar E sempre cantar em olhos A minha pertença a ti Se não é por mim Quem pode ser contra mim? Jesus Não há nada Impossível para ti Se não é por mim 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 Pede impedir o teu poder Tu brilhas nas sombras Vences batalhas E nada pode impedir O teu poder Nossa fortaleza faz adiante E nada pode impedir o teu poder Com as pessoas, esses papaios E nada pode impedir o teu poder Nossa fortaleza faz adiante E nada pode impedir o teu poder Com as pessoas, esses papaios E nada pode impedir o teu poder Eu vou te 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 impedir o teu poder